Da pro Will, tá não, é pack a punch, é pack a punch Calma, vou tentar pegar Vai lá, vai lá, vai lá que eu tô tentando cobrir aqui Peguei o pack Pior que eu tava na arma errada Ai, ela tava trocando ainda E eu tava na arma errada Atira muito aqui, atira muito aqui pra eu pegar o McZem Ele vai subir, peguei Boa, boa, boa Caralho, eu tava trocando Eu troquei e andei e ele ainda contou que eu tava com a arma errada Já abre aqui, quem é que tem conta? Abre Double tap se alguém não tiver Já tem Ai meu Deus Ó, pega a punch Por mim pode pegar, tô na arma certa Boa E o Jeff nasceu Cuidado, você tá no precipício Do lado do bagulho Não anda Meu Deus Meu Deus Vou tap aqui Só que não tem arma, acho que arma vai ter lá em cima É, vou aproveitar pra subir agora Aqui tem uma pededada aqui Ah não, ai caralho Não caí, não caí Eu não caí Não, agora fudeu, calma aí, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Sobe, meu Deus, eu vou morrer Vocês me abandonaram Meu Deus, foi quase Tem que subir, tem um flash aqui É que vai ter que abrir a porta Já abri já Vai, vai, vai Vai ficar muito apertado pra gente Vou valando Porra, essa parte é difícil Já sobe aí, já vai subindo É, aqui não tem a parede pra Apoiar a gente, né Consegue segurar aí embaixo, eu acho Eu vou subindo também Tô segurando, tô segurando Ah, tá certo, velho Ah, eu não morri É, eu morri Pô, você não tem de hugger, né Sim, fudeu Ah, não tem Cuida de cima e eu curto e baixo Se for da merda, você me grita rápido Tá O pirata ficou vivo pra queda Mas morreu porque tomou a tapa do zumbi Pois é, eu tomei um tapazinho É, tava sem giro Se eu tivesse com o hugger, dava pra ir Mas você não tava de flotter? Flotter, que não tava da queda Tem um stack kill aqui, mano Não, eu tava com speed call e double tap só Porra, tem um stack kill ali, mas eu tenho muito medo de ir Ah, já tá piscando, nem vale Pô, mas foi meio bad essa É, a N é forte pra caralho É, a N com pack a punch, nossa senhora, velho Tá salvando Cara, o round vai acabar não Eu quero subir, mano Aí, acho que dá pra ir subir, não é, acho Acabou, acabou, acabou Tem PDW pra comprar ali embaixo Tá, vamos subir todo mundo Ai, subi tudo de primeira Pô, tela preta Vai você na frente, vai na frente Não, tem um queijo aqui, ó Peguei outro queijo Pode ir, vai, vai vocês dois Ah, é Uh, nice Foi o que que veio Pega a punch Pega a punch Eu preciso de um speed de cola, velho, sério Vou pegar essa N aqui Mano, eu tô bem exasso de puff Espero que eu não dê merda agora, velho Ah, podia só dropar o McDown Porque vai acabar minha munição da N É, a pistola lhe segura bem Ih, fudeu, na palma aqui Abre aqui em cima, abre aqui em cima Putz, eu tô longe Eu não posso ir e abrir Boa, Jeff abriu, Jeff abriu Bom, chegamos, chegamos Chegamos aqui em cima Calma que alguém caiu aqui Eu caí, eu caí Calma aí, racha Ué, tem uma N aqui na parede Sim Eu tô comprando a munição Ué, não consegui Meu Deus Caralho Caralho, eu falei revive ele aí Você subiu Revive ele aí Com um monte de gente Eu tava tentando descer pra ajudar Eu nem sabia que já tava aberto Eu não achei que era isso aqui Eu não sei porque que eu não tô conseguindo subir, velho Agora eu consigo, agora eu consigo Anda, gira, gira o corpo pela escada Gira o corpo pela escada É, eu tava tentando manjar Mano, fica cada um num pedacinho pequeno aí E faz um círculo minúsculo pra não dar merda Eu vou ficar nesse pedacinho aqui perto do pick-up point Pô, que nice essa área, hein Cadê os Iron Man? Não tem Calma, tem sim Tá trancado ali Pai, tem um negócio aqui pra colocar os queijos Ah, é arma especial É, Iron Man ainda Aqui é o meu lugar, você sabia? Dois, quatro, são seis pedaços de queijo Quantos que a gente pegou? Botei um, dois, três, quatro, cinco Ficou faltando um Porra Talvez esteja aqui em cima Pois é Não, os moleques falaram que a gente passou, lembra? Deve ser um bem lá do começo, então Vê o que tem aí em cima Deve ser o Bible Engine, né? Porém, acredito que vai faltar um pedaço de queijo É, não tá aberto aqui em cima, inclusive Talvez não vai dar pra terminar Não vai aparecer o queijo No mapa original, tinha que fazer um código Não, tinha um quiz no mapa original É, então E depois tinha que liberar um código Que era o número dos andares lá, lembra? É, o Max Samuel seria muito bem-vindo Em ordem que aparecesse Tem a Anne pra comprar ali embaixo, né? Na parede É, eu tô com ela aqui já Dá pra comprar munição Tem aqui também, tem aqui também Tem aqui em cima Ah, aqui também Deve comprar logo Na virada de round, vamos dar uma observada ali embaixo Ai, não Mano, eu tava atirando agora pra te ajudar, Jeff Eu vi os cara te prendendo e não deu tempo Como é que você é? Tem que curvar Agora dá pra reviver de boa Ah, a gente tá aqui, hein? Só pra lembrar Ó, a TVzinha do quiz tá aqui ainda Ah lá, ó Tem, 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 tem quiz Tem que salvar um Vamos salvar um, a gente faz Quem tem mais inscritos? Ó, tem um DIVA aqui comigo Ai, caralho É um quiz youtuber ali, viado Ah, é? Ah, é? Ah, quem tem mais inscritos? Mr. Dalek JD? Cold name pizza? Noah Jay? Ou Mr. Tilek Spy? É o Noah Jay, eu acho Nem sei Faz certeza que é o Noah Ó, tem um Kabum aqui Vou pegar pra diminuir o round Pega Eu só conheço ele e o JD Outros dois, eu nem sei É, fica esperto Então deve estar acabando o round Aí a gente faz É aqui, é aqui? É Cara, como é que você tá lendo? Você apertou? Não, não dá Não tá lendo Cara, o jogo tá embaçadão Não consigo ler, não Ah, você deve estar com o gráfico Tudo no embaixo Deve estar, deve estar Deve ser gráfico Pô, nada de mais um pack aleatório aí, véi Ah, não, mentira Eu tô descendo um monte lá ainda Mas ainda assim, eu acho que tá acabando Tá acabando, tá acabando Tá acabando São os últimos aí, ó Tá, tá acabando Deixa eu ver se eu faço um crawler Não faz mais não Ah, faz Tá umas duas, três ganhadas aí, faz Aí, fez Tem que afastar eles de mim aqui Calma aí Mata esses daí, mata esses daí Eu acho que é só atirar Quantos casos tinha pra atirar? Eu atirei um, dois, tem mais um aqui, três Tem um aqui em cima Mais um, mais um, tem aí em cima Quatro Quatro, eu acho Só tem mais um aqui em cima Eu acho que é quatro Tem opção três, cinco, sete, nove Ou é três ou é cinco Então é cinco Então é cinco, né? Se tem quatro Então é cinco Certo Deixa eu, deixa eu pastar ele Quem é o criador do mapa? Espiral, Noah, Jay, Source ou Pure? Vixi, aí eu não sei Pure, 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 Pure Certeza? É o correto Quanto que custa o Bible End? 20k, 25k, 30k ou 40k? Nossa, não lembro Eu acho que era 21k, velho É, é só abrir Não dá, não dá Tá fechado Não tem como Tem uma porta, velho Mas é o Bible End do mapa original Eu acho que era 25k, velho Mas eu não tenho total certeza Não, acho que é 75k Calma aí que a galera vai falar no chat Não, mas a opção é 20k, 25k, 30k ou 40k, velho Não tem menos que isso Não, mas eu não quero te tato Tem queijo no Double Tap Que os moleque falaram, mano Ah, grande medo Ainda tá acessível lá? Vem fodendo Aí eu vou no 25k, mano Se for errado a gente faz de novo no outro round Tá, mano Porra, alguém tem coragem de descer? Vem que a galera Cada um tá falando uma coisa Tá aberto o Double Tap? Tá É aquele ali, eu acho Aquele que tá com queijo ali, o Jeff Deixa eu ver que eu quero ver o Jeff morrendo daqui Eu também, tô filmando ele morrendo aqui Pô, tem 5 Daqui eu tô vendo 2 queijos O Jeff falou que tinha um só aqui embaixo, né? É, tem um atrás de uma... Puta que pariu, né? Tem um aqui atrás, embaixo da escada aqui Ah, tô vendo o queijo pegável ali, ó Tá vendo o queijo ali? Pegável? Fala pra mim Tá embaixo aí, 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 aí É esse aí Pegou? Dá pra botar lá, eu acho, agora Boa, nice Quem foi que mandou mensagem aí? Obrigado, eu não li o nome, perdão É 25 mil o Bible End Estamos falando aqui no chat Valeu, galera É 25, não é? Ó, abriu aqui, ó Ih, eu falei, ó Que ele ia cair Ah, ó Dá pra pegar um flamethrower pegado Pelo menos eu peguei o queijo, pô Vocês não tem ele não Pior que eu não vi Não, eu já botei ele lá Ah, dá pra pegar um flamethrower aqui, ó A minha missão eu fiz nele, já Cumpriu, cumpriu a missão Valeu pelo sacrifício, Jeff Valeu pelo sacrifício A missão tá feita Mas vem cá, eu perco a arma se eu pegar esse flamethrower? Perde, acabei de pegar e eu perdi Tem que escolher qual arma que você vai perder Ah, vou perder a pistolinha porque a N tem munição, né? Tá, vamos botar aqui, 25k Ah, incorrecto Filha das p***, vocês não sabem nada, hein, seus merda Então os otários É, dois minutos aí pra tentar de novo Ah, então nem precisa virar o round Moleques otários, viu? Pior que teve dois que falaram 75k Mas uns oito falaram Uns oito não, bem mais do que isso Mas não tem 75 É 20, 25, 30 ou 40 Não, o Rafael Brito tá falando aqui que é 30 ou 40 Ah, é, nossa, os duravam que era 25k Pô, segura os crawlers aí que eu vou pegar uma água Pra ver que tá, né? Calma aí rapidão, galera, já volto Vocês pegaram qual flamethrower? Peguei o mais caro Verdinho O pirata pegou o amarelo Eu peguei o amarelinho O 7 pegou o verde também Eu não sei qual que é a diferença Nossa, eu nem sabia que tinha diferença, velho Pensei que era tudo igual Não é Cheese Melter Mark III É porque no mapa original era a armadura do Iron Man E tinha todas as versões lá As mais pá e até a mais fodona, a completa Ah, bota fé Será que o alcance do seu é menor? Ah, provavelmente É bom que ele é infinito Ué? Infinito é um caralho Não consigo usar mais Ah, não Tem um timing de cooldown Aí, voltei Ó, a maioria tá falando que é 30 Mas alguns tão falando que é 20 Ah, eu não preciso voltar desde o começo Ele dá outra É na mesma pergunta Eu vou no 30 Que é o que a maioria tá falando Então, mas eles tão trolando Porque tem um monte de 20 25 eles combinaram Agora tá todo mundo falando 30 Eu acho que eles combinaram pra falar 30 Tá ligado? Porque eles tão aqui Trolei, trolei Conseguimos, trollamos Eles nem sabem Eles só tão chutando aí Aí se dá ruim Eles falam que trollou É, eu acho que é 30 também Se não for 25 Eu acho que seria 30 Não 20 Agora já dá pra ir de novo Ah, não Ele começa tudo de novo Sim Moa J Shootables Tá com a mira boa O buraquinho é certinho em cima da parada 30 30 Vou no 30 então É, era 30 mesmo Qual é o Como que chama o custom perk Double do Você deu dois tiros Nossa, eu dei dois tiros Pois é, se tivesse outro eu tava fudido Mas acabou Ainda bem que acabou, viado Vamos lá em cima Vamos lá em cima Ih, Jeff, não tem vitória no mapa do queijo É isso? Aham Tá A gente vai deixar sem o Jeff Não, mas aí Ninguém tem 30k ainda, né? 30k é o animal Olha lá Burro Fazer mais pontos Cuidado que tu pode cair no seu sete Eu Se eu cair nessa escada aqui ia ser engraçado A pessoa E a água, a água para ou ela continua vindo? Ela para Parou já Ah Ué, ela deve ir pro caralho até Eu não sei, velho Cadê a MP40 que tava aqui? A água para, eu tô subindo ali, ó Ela zombei atrás de você Chegando não, mas tá vindo Eu não sei se ela come essa área que a gente tá aqui Mas se ela tá subindo, ela tá subindo Oi, ia ser irado se ela subisse aqui, hein? Não duvido nada Mas ela tá meio longinho ainda É, em teoria, ela tem que subir pra gente terminar de subir as escadas aí Pegue um pé Nossa, eu tô atrapalhando o giro aqui do seu sete, foi mal Não, tá não É o Jeff É o meu giro Pera, o teu giro O mar fudido de tudo Ah, agora eu vou pro meu canto aqui Aí, ó Só ia acabar esse round pra gente vencer Eu nem acredito que a gente tá tão perto de vencer Eu nunca cheguei tão perto Na palme? Já explodiu, já? Não, explodiu não Não, explodiu agora É que é o punch ali, ó Não sou sete Olha que o round 19 com 4 já é muito, muito, muito longo Bom, dá pra eu ir lá direto no bubble end Não, não Eu acho que tem que tá todo mundo junto, eu acho Ah, pode crer Se tem nego descendo de lá, vai que dá merda, tá ligado? É, pois é Pau na escada Vou juntar 10 mil pra comprar aquela carne de queijo verde ali Ah, eu nem usei o flamethrower, mano Não mata rápido não Ah, é um lixo? É, exatamente Eu troquei já É ruim, é? É Não mata Não mata não Mata, mata Mas demora Comprei essa N aqui então Ah, ele para de atirar muitos deles Ele dá tipo um touchdown Que bosta, custa 10 pontos a porra Eu nem sabia que eu tinha gastado dinheiro nessa merda Pô, a armadura do Iron Man era mó da hora, velho Calma aí rapidão, parou, 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 parou É, deixa um vivo aí Deixa eu atirar nos queijos daqui Só pra falar que a gente fez tudo no mapa Ah, já não dá pra atirar naquele lá de baixo Já sumiu com a água Vou atirar nesse daqui, ó Um já sumiu Vamos lá então, bye bye ending Tô aqui já Sumindo Cara, nem acredito Minha primeira vitória no mapa do queijo, cuzão Tô emocionado, velho Ih, é o lance do Walking Dead, velho Qual é o nome disso aqui, velho? O cara dá um nome O cara dá um nome pra esse bastão Meu nome Vai, vai Ah, esqueci O cara dá um nome pra essa porra Ó, zero down Ó, zero down Ah, moleque Eu e o Rayache é o namo, velho O namo Caralho, muito headshot O Rayache é o nome É com o dobro de kills, meu, quase Caralho, igual esse É mais difícil que o Rolador, realmente É isso